A vibe, esse fim de tarde, toda esta vontade de você em mim Esse sorriso na sua cara eu sei, o que é mais gostoso que encontrar alguém Deixa a vontade, dá prioridade, toma conta, invade, fica tudo bem Eu sei, é falta imaginar a gente ser de alguém Mas sim, a gente junto não tem pra ninguém Nada, nada, nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá, se poder estar em outro lugar Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não, a gente não vai errar, não Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar, não Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar Deixa tudo como está Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe, esse fim de tarde, toda esta vontade de você em mim Eu sei, é falta imaginar a gente ser de alguém Mas sim, a gente junto não tem pra ninguém Oh, nada, 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 nada é mais importante Que a vontade sincera de te ver chegar Querer ficar, sei lá, se poder estar em outro lugar Eu também, mas eu coloquei na minha cabeça que A gente não vai errar, não, a gente não vai errar, não Se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar A gente não vai errar Como nessa Mas a gente foi feliz tentando acertar Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Despede-se tanto sorriso, mas no fim Eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E é melhor eu me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Tá só minha agora, mexeu com a emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Me pode ferir, mas eu quero viver Eu com esse risco, se for com você Já era, já era Eu amei Eu amei Nem sempre se calcula o risco, mesmo assim Eu amei Despede-se tanto sorriso, mas no fim Eu chorei Ai, deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Pra ninguém me machucar Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrago E o melhor em me fechar Me fechar Aí você veio, me deu proteção Tá só minha agora, mexeu com a emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cega não dá pra correr Ah, pode ferir, mas eu quero viver Eu gostei Eu gostei Se for com você Eu gostei Já era, já era O amor Fimar